Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 2 de setembro, desolado e deleitado, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, 6. Como as doutrinas da graça soariam se em cada galho nesta árvore estivesse correndo a seiva do prazer agostiniano, ou seja, do que eu chamo de hedonismo cristão. Depravação total não é apenas maldade, mas cegueira em relação à beleza de Deus, e morte quanto à mais profunda alegria. Eleição incondicional significa que a plenitude da nossa alegria em Jesus foi planejada para nós antes que nós existíssemos, como o transbordamento da alegria de Deus na comunhão da trindade. Expiação limitada é a garantia de que a indestrutível alegria em Deus está infalivelmente assegurada para nós, pelo sangue da nova aliança. Graça irresistível é o compromisso e o poder do amor de Deus para assegurar que não nos apeguemos a prazeres suicidas, e para nos libertar pelo poder soberano das delícias superiores. Perseverança dos santos é a obra onipotente de Deus, não de nos deixar cair na escravidão final dos prazeres inferiores, mas de nos guardar, em meio a toda aflição e sofrimento, para uma herança de plenitude de alegria em sua presença, e de delícias à sua destra perpetuamente. Essa é uma das belezas das doutrinas bíblicas da graça. Suas piores desolações nos preparam para os seus maiores deleites. Que presunçosos nós poderíamos nos tornar diante das palavras, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, 6. Se essa eleição dependesse de alguma forma da nossa vontade. Mas para nos guardar do orgulho, o Senhor nos ensina que somos eleitos incondicionalmente. Deuteronômio 7, 7 a 9. Ele fez de um miserável o seu tesouro, como nós cantamos tão alegremente. Somente as desoladoras liberdade e incondicionalidade da graça eletiva nos permitem considerar e provar tais dádivas como nossas, sem exaltação do eu. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos,